Eu sou o Henrique Oi galerinha, hoje é sexta-feira e eu estou aqui no restaurante do Uruguai Ah, eu sou o Henrique Até perdi o fome Eu pedi uma sobremesa com muito chocolate Eu estou no Face Shop Panda para comprar um presente para o meu amigo Pedro e Henrique Eu estou no Face Shop Panda Eu estou no Face Shop